Fala aí brother, já conhece o Insane.gg? Então eu vou te apresentar, você é aquele cara que gosta de ganhar muitas skins, gosta de arriscar, entrar com dólinho ali e sair com mil dólar, cara? Então o Insane.gg é o site perfeito pra você, o site que possui crash, upgrade e futuramente novos modos aí, cara, pra você já começar naquele profitão maroto e tirar muitas skins. No Insane, você utilizando o código PANDÃO ou PANDÃO30, você tem 100% de bônus no primeiro depósito aí no PANDÃO e no PANDÃO30, 30% de bônus nos demais depósitos. Isso mesmo, cara, 100% de bônus e depois 30%, e não é só isso. Utilizando o meu código aí PANDÃO ou PANDÃO30, você vai clicar aí no primeiro link da descrição aí, vai ter o formulário do Insane.gg, nele você preenche certinho aí pra você tá ganhando um brinde via Pix aí na sua conta, brinde garantido, guys. Lembrando, não tem limite, beleza? Cada vez que você depostar, você faz o vídeo ali, preenche certinho, comprovando que você depostou pra você tá recebendo o brinde aí. Se você depostar 10 vezes, 10 dólares no mês, você vai receber 10 brindes aí via Pix. E é isso aí, pessoal, bora lá. Pra quem não gosta de abrir caixas aí ou prefere apostar aqui de crash ou upgrade, mano, recomendo muito o Insane, site top, muita gente utilizando aí, muita gente profitando horrores. Dá pra você entrar com um dolinho ali e sair com 100, 200, 1000 dolinho aí, igual esse escrito aqui, ó. Então tá esperando o quê? Venha já para o Insane.gg, utilize o código PANDÃO aí e já começa profitando com 5% de bônus, mais um brindezão top aí via Pix na sua conta. Você aí, gosta de abrir caixas? Então venha já para o csgo.net, o melhor site de abrir caixas do mundo. csgo.net possui vários tipos de métodos e vários tipos de caixas que você pode estar abrindo. Além de possuir métodos brasileiros de depósito como Pix, boleto, cartão de crédito e muitos outros como Paypal. E tem mais, você utilizando o código AMIGO no depósito, você ganha 40% de bônus em qualquer valor depositado sem limite de uso ou de valor. Isso mesmo, se você depostar ali 100 dólares, você ganha 140, se você depostar 1000 dólares, você ganha 1400. E não é só isso, ainda você tem aí garantido um brinde via skin ou via Pix, você escolhe. Nesse brinde vai de 5 reais até 2.500 reais e não tem limite. Cada vez que você depostar, você pode fazer um formulário pra estar recebendo. Quer saber como? Fica de olho nos brindes aí do mês de julho e no formulário. E lembrando, se você for depostar no CSGO.net o melhor site de OpenCase do mundo, utiliza o código AMIGO aí que você já começa profitando em dobro. Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais vídeo, guys. Tô hoje mais um dia aqui no CSGO.net. Mano, eu tô aqui hoje, semana de Venom no CSGO.net, 30% de desconto, velho. Mano, você tá exatamente 7h34 aqui do dia 11, beleza? Acho que é segunda-feira hoje. Formulário novo tá online aí, pessoal. Vão para os 300 primeiros que fizerem aí, beleza? O formulário vão ganhar um skin de 15 reais. Mesmo se você depositar de 1 a 4 dólares, a não ser que você deposita mais e você vai ganhar mais ainda, beleza? Então, mano, é o seguinte, cara. Aproveita, beleza? Só teve 45 formes até agora. É ilimitado. Todo mundo vai ganhar, o que fizer vai ganhar. Mas os 300 primeiros que depositar ali, 1 dólar ou 3 dólar, 4 dólar, vai ganhar garantido um skin de 15 reais. Se você depositar mais, o brinde é melhor ainda. Para quem depositar aí 10 dólar, tem brinde de 20 reais. Quem depositar 20 dólar, brinde de 35, 50. Vai ser um vídeo exatamente sobre isso aí, explicando tudo. A data das entregas é dia 20, a primeira remessa, beleza? E dia 24, a segunda remessa. E assim por diante, a gente vai fazendo as entregas aí. E que se você quiser brinde via Pix, você vai receber mais cedo também, beleza? Tô com o Mike aí, tô com o Lampião e tô com o Dax. Mandar um oi aí. Opa, fala, rapaziada. Tamo junto. Opa, salve. O Mike tá aí? Tô. Tô aqui. Mano, é o seguinte, ó. Não pode igual esse daqui, não é esse daqui, esse daqui já foi usado. Até via Pix, agora dá pra depositar. Dá pra depositar via tudo. Pix, boleto, pague seguro, cartão de frete nacional. Quem tiver jogando algum jogo NFT, pode pegar, tipo, vamos pôr um exemplo, mira, fazer um dinheirinho e aí apostar. Exatamente, exatamente. E mano, é o seguinte, guys. Ó, você pode vir aqui, eu vou... Nesse vídeo aqui tem dois desse daqui escondido, beleza? Diferente. O primeiro a pegar, você vem aqui, clica em G2A Promocode. Você coloca aqui sem o código e você vai estar ganhando 3 dólares totalmente de graça. 3 euros, na verdade. Então, tem dois escondidos nesse vídeo. Boa sorte pra quem achar. E nesse vídeo aqui, o Daxman, o Lampião e o Mike, eles vão... Cada um receber uma quantia e quem profitar mais com essa quantia vai ganhar um desse daí pra abrir aqui no CESGONET na sua cota, beleza? Bora lá então, quem quer começar? Vai lá, Lampião. Bom, então vambora. Lampião, você tem 150 dólares pra escolher pra abrir a caixa que quiser de uma a quatro vezes. Você pode abrir, tipo assim, até quatro vezes no máximo uma caixa, mas você tem que gastar 150 dólares, entendeu? Não, beleza. Vambora. Vambora, vambora. Deixa eu ver então qual que eu vou escolher. Ó, essa CIOC... CIOC... CIOCA. CIOCA. Do lado da sua. Tem um pandão e tem a sua. Quer dizer, tem a sua e tem a CIOCA. Quantas é? Uma, duas, três, quatro? Vamos de duas, vamos de duas. Duas, 25 dólares. Ó, tem 500 aqui, no que chegar em 350, acabou a vez do Lampião. Vamos ver aqui. O Lampião, guys, a última vez que eu chamei ele aqui, ele ganhou, se não me engano, aqui. Uma vermelha, não foi bom não, velho. Não foi bom. 13, perdeu 12. Tem. Tá, ainda tem aí 120 e pouco. Beleza, vamos lá. Deixa eu ver outra. Eu vou acreditar, eu vou acreditar em você, pandão. Aham. Vou acreditar em você. É aí. Uma, duas, três ou quatro? Em você eu vou colocar três. Para nós ver. Na caixa você vai ver três. Não vai botar nada em mim, não. Bora lá. Vamos ver aqui que vem. Acredito, pandão. Acredito. É, minha caixa deu azar para você, mano. 4,50. É. Perdeu um pouquinho, mas lembrando, aqui, código amigo, você ganha 40% de bônus, então, contando que o bônus foi profit. Mas, por aqui, ele está perdendo por enquanto. Você ainda tem ali 118 dólares, Lampião. 118. Beleza. Vamos ter que dar uma só aqui. Calma aí. Vamos lá para as caixas. Bora. Deixa eu ver aqui. Vamos no... Vamos no confin... Não, confin... Não. Eu quero um negócio mais pesado. Deixa eu ver aqui. Que aí já vem logo a lapada. Calma aí. É essa daí. Essa daí do lado. Do ladinho. Do ladinho onde está a seta. O drag... Como é que é? BRD Gamer. BRD Gamer. 4. Sejam uma, duas, três, quatro. Vamos. 3. 3. Porque agora eu vou tirar o que a gente perdeu até na outra lá. Bora lá. 38 dólares. Tem bastante, sim. Tem spin de 1.500 dólares. Tem spin de 1.700 dólares. Tem spin de 1.000 dólares. Tem que vir uma boa. Tem que vir uma boa. Tá com azar. Caramba. Agora tô com muitas azar. Vai casar. 14, 5, 8, 27. É, perdeu mais um pouquinho ali. Você tem ainda ali... Tem uns 80 dólares ali ainda. Vamos lá. Vamos ver. O que é 80 dólares? É, 80 dólares. Isso daí mesmo. 80 dólares, né? Beleza. Pra qual... Ó, eu queria uma que fosse tipo 50 dólares logo. Já pra ver o que vai dar. Cara, a mais cara que tem... Tem essa daqui, ó. Ela é 70 dólares. Isso, vamos essa. Só que ela pode vir tipo 500, 100 ou ela pode vir 10. Não, mano, eu tô com fé. Eu vou pela fé. Vai uma dela? Uma. É a minha... Bora, aí sobrou 9 dólares pra você. 9 dólares. O que foi isso? Tem 9 dólares, né, Piel? O que foi isso no vídeo? Cara, acordou o vizinho, amor. Você vai ter que colocar na edição do vídeo. Toda vez que vir um item bom, agora você vai ter que colocar... Vai, 9 dólares. Caralho, inacreditável. Nossa, mano, os vizinhos vão arrumar briga comigo depois, mas vamos lá. É... 9 dólares, 9 dólares. Essa de 8,40 ali do... V-L-A-D-O-P-A-R-D. 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 Olha lá. E... Sobrou 60 centavos ali. 60 centavos você deixa aí pra... De gorjeta. E, mano, o Lampião... Opa, deu sorte. Deu sorte. Olha aí, ó. 30 dólares. Ó, o Lampião em 150 dólares, ele conseguiu... 94 e 54. Anota aí alguém, mano. Noventa e quatro e 54, né? É o Lampião. Cara, sinceramente, foi bem ruim. Contando com o bônus, se você decostasse aqui 100, você ia ter 140 ali com o código amigo. Então, vamos dizer que contando com o bônus, seria quase um profite. Mas... Aqui pro desafio, mano, acho que ele vai perder. Quem que é o próximo aí? Mike. Mike. Você tem 150 dólares. Beleza? Ó. Temos 445 aqui. Menos 150. Aí, chega em 295, acabou seu saldo. Beleza? Vamos naquele gordinho de Juliette ali, ó. Isso daqui? Bora lá. Quantas? Uma, duas, três ou quatro? Quero quatro caixinhas dele aí. Bora lá. 39 dólares. Vamos ver aí. Bastante carambite, ó. É, se passasse deu bom, mas eu acho que deu ruim. 25, gastou, é. Perdeu 15 dólares. Ah, meu safado. Sabia que pode confiar em alguém de Juliette. Vamos, Paulo. Vamos. Abre uma do cachorro aí. Uma só? Só uma do cachorro. Bora lá. Vamos ver aqui. Dá uma latida, hein, cidinho. Bom. Ah, lá, pion. Late. Vamos ver... Opa! 20 dólares, eu acho. Pagou. Pagou. Podia ser melhor, podia ser melhor, mas pagou. Ganhei 3 centavos que pagou. Ganhei ele. Você não perdendo, você já tá na frente do Lampião. Aí, pronto. Eu quero ir na Era do Gelo. Era do Gelo? Quantas delas? Já tá na minha frente com 3 centavos, é isso? Quantas? Abre 5 dessa aí. Só pode até 4. Então é 4. 4. 33, 60. Ainda tem ali uns 57 dólares. E aí, agora? Nossa! Deu bom, eu acho, hein? 5, 2, 7, 28, 44. Profit! Me respeita. Tem 57 dólares ainda. Tem 57? É lógico! Desce uma pinga aí no pai de santa ali em cima, naquele lá pequenininho mesmo. Essa daí, essa baratinha aí de 35 aí, só pra fazer roletar. Ah, essa daqui, ela é aqui, ó. Cadê ela? Deixa eu achar ela. Aqui, ó. Uma só? Uma só. É só uma só pra descer a pinga, vai. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver, Bêbado. É possível que vai tirar profit nessa caixa. Como é que tirou, mano? O cara tá com sorte. O cara tá com sorte. Vai, Bêbado aí. Lembrou meu tio Cissão no AF. É, ó. Você tem 57 dólares ainda. É, parece o tio Cancão, né? Um golzinho. Qual que você vai querer? É, Clube House. Clube House. Quantas dela? Abri cinco, quatro dela. Quatro. Vamos ver. Passa, 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 passa. O cara ganhou uma faca, mano. O cara ganhou uma faca, cara. É, mano. Difícil pra vocês, cara. É 92 dólares. O cara tá com sorte. E você tem ainda 17 dólares. Sete. Vamos na Era do Gelo de novo. Era do Gelo. Dá pra duas. Na Era do Gelo dá pra duas. Bora. E deixa um dolinho aí pro próximo aí que vai apresar. É, mano. Lampião, você já... Só na faca ali o Lampião já perdeu. Só na faca o Lampião já ficou pra trás. O Mike aí com 150 dólares fez 191,80. Anota aí, Mike. 191,80. E agora, Daxma, a pica tá pra você, Daxma. Você tem 150 dólares, beleza? Então, na hora que chegar aqui, ó. 337. Acabou seu dinheiro, cara. Pode abrir ali. Quando chegar em quanto? 337. Ok. Pode abrir logo quatro caixinhas só ali. Quatro caixinhas minhas. Bora lá. Vamos ver aqui o que que vem. Hum, a caixinha tá dando azar pra vocês, hein, mano. 5,90. É, pudeu o pé de uns dois dólares. Desce ali. Sim. Desce mais um pouquinho. Na parte ali de baixo. Isso. Abre uma... Tem a Lulinha ainda? A Lula... Verda, espera aí que eu acho que tá aqui, ó. Abriu a Lulinha. Uma só? Aham. Bora lá, uma caixa do Lula. Caixa do Lula é Profit. Ou é muito prejuízo. É, é prejuízo. Tá, e agora faz o quê? Vai lá. Abre aquela primeira caixinha ali, ó. Da direita. Ah, Edbrook? Aham. Tá vendo? Quantas vezes? Uma. Uma vezinha a caixinha do Edbrook. Cara, essa caixinha do Edbrook tá interessante, cara. Tinha bastante bonita. 3x Twins, survival, trigon... Não, nada interessante. Você tem ali uns 107 dólares. Desce um pouquinho aí. Deixa eu dar uma observada. Abre uma do saulinho ali. Uma só? Uhum. Tá humilde hoje. Vamos ver aqui agora. 3x37 acaba seu saldo. E... 5,70. Tá. Tá, é. Vai ali em caixa. Caixas. Eu vou dar essa ali. Deixa eu ver. Hum, vou confiar, mano. Vou confiar. Abre uma Space, uma Dumbass e uma Jetfuck Show. Não tem Jetfuck Show, mas... Então, uma Dumbass e uma Space. Bora lá. Uma Space. Depois de uma Dumbass. O cara tá indo... Tá indo das migalhas. Se ele levar uma faquinha aqui, ele passa o Mark. Mas, por enquanto, ele só tá perdendo dinheiro. Nada. Space. Dumbass. E aí, será que a gente passa, Mike? Aí, você pega e abre... Eu acho que eu tinha vindo desacreditado já. Eu tinha vindo desacreditado. O que é da Axman? Abre 3x da Neonó. Da... A Win. Da... De 4. Não, não. Lá em cima. A Win. É lá em cima. Isso. Lá em cima. A Win é aqui embaixo, pô. Não. Vai lá em cima. Eu... É... Aí, ó. Vocês aí, Neonó. Ah, meningue. Isso. Caralho. Cuidado pra ficar pobre, mano. Vocês devem gastar 60 centavos. Isso é medo de perder. Ixi, Dax. Não tá dando ruim, cara. Mais duas. Mais duas. Vamos. Tá vendo que no vídeo vai pilar momentos depois. Exatamente. Uma hora depois. É agora, Daxman. Daxman. Vou confiar. Tipo tudo ou nada, fi. Vou confiar. Tem um quanto ainda de saldo aí pra usar? Cara, tem até 37. 37. 37? É, você tem 88 dólares. 88 dólares. Bota na do saulinho aí e coloca quatro vezes, vem. Aí, pi. É isso. Acabou o seu saldo. Bora lá. Agora. Eu não confio. Bora lá. Agora. Vai vindo a faca. Eu quero ficar pelo menos um segundo. Não acredito. Ai, porra. Terveio. 174? Aí, já ganhou. Mano, que cara cagado, velho. Você devia ter deixado ele ficar. Você devia ter deixado ele ficar. Você devia ter deixado ele ficar na vida e pouquinho mais. É muito, ele vai muito na migué. Não tem um tempo não de ficar vendo um vídeo de três horas, não. Não, é verdade. O editor corta duas horas o Dax tá falando aí. É, você tá bom. Mano, ó. O Dax é profita bem. Não, ele cagou. Eu sou cagão, pô. Já peguei três. Eu vou fazer o Macau e eu vou passar o que o Dax não vira ali. O Macau. E o Macau você vai passar dele? Vou. Ó, eu duvido. Quer ver, ó? Eu duvido. 98 dólares e... Não, deu ruim. Não, você duvida eu passei o Macau dele? Duvido, duvido. Você faz o que se eu passei o Macau dele? Não, não. Você já perdeu um. Agora você tem que provar o duvido meu, né? Não, não. Você vai fazer o quê? Não, eu duvidei ali. Você perdeu o primeiro. Vou passar, então. Eu só quero ver se ele consegue mesmo. Vou passar. Ele passa bem. Ele pega o Skeleton. Pronto, passei, Lampião. E aí, Lampião? Não, ainda deu menos. Tá, vamos. Vamos finalizar. Vamos finalizar aqui, ó. Vamos finalizar aqui. Tá, ó. Eu vou passar agora com o Dax. 430 dólares. E veio pra nós aqui. 514. Terminamos no Profit do que a gente começou. O paquinho aqui vale um rim. E é isso, manos. Agora a gente vem aqui, ó. 500 dólares. A gente coloca aqui 5 mil. A gente vem aqui, ó. Vocês confiam? Não, não, não. Eu confiava na Cádorada. Eu confiava na Cádorada. Eu confiava na Cádorada. Ah, mano. Eu não confio, não. Tá, Cádorada? Não me responsabilizo por nada, mas boa sorte. Maluco. Manos. Manos. Essa daqui. Bora, gás. Gás, essa casinha aqui, pelo entretenimento. Vamos tentar. Se der bom. Eu tenho 38%. Eu acho que... Bora, vai. Eu confio. Então vamos. A nova Cádorada. Vai. Foi. 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 Queita fuga. Freio. Freio. Veio, caralho. Veio, caralho. Veio, morra. Veio. Eu falei que queria essa Cádorada. Eu falei com o Vila Cádorada, velho. Eu não achei que essa Cádorada fosse tão cara, viado. Mano, mas você não tem ideia de negócio. Tá vendo esses 900 dólares aqui? Eu aposto com você que é a pior dela. Aposto com você. Quer ver? Olha, ela é uma Cádor. Gold, certo? Primeiro skin gold do CSGO. É a pior, Mike. É essa daqui toda ferrada. A melhor dela. Não tem nem preço. A melhor dela tá 5 mil dólares, cara. Mano, foi. Não, mentira. Não, deixa. Mano, estamos no Profit. Ganhamos a Cádorada aí, velho. O ganhador foi o Daxman, então. Ele ganhou 3 dolinhos aí. Beleza. Vou dar os 3 dolinhos pra ele aí. E boa sorte pra quem ganhar aí os códigos, achar os códigos no vídeo aí. Tem alguma coisa pra dizer, Mike? E eu vou caçar os códigos, então vai rápido. Senão eu vou achar que eu gostei. E o Daxman aí tirou 18 mil da vida de todo mundo aí, mano. Com essa demora aí. E no final, pra ele cagar. Ganhar com o Gozabertal. Não, ele deu a call, né? Da K. E foi dito e feito. Você foi lá e aplicou. Deu bom. Deu bom. Deu bom. É isso, mano. Se quem gostou, deixa aquele like, se inscreva aí. É nóis. Valeu. Falou. Fui.